Salve rapaziada, firmeiros do total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Estamos começando mais um dia aqui de carro vlog né, de polo sedã E hoje rapaziada, eu vou falar aqui mano, como começar a ganhar dinheiro com o canal no YouTube rapaziada Vou falar todas as informações pra vocês Eu como estou aí há 5 anos postando vídeos aí, sem parar, sei bem Sobre tudo isso daí rapaziada, sobre todo esse esquema aí de como ganhar dinheiro no YouTube A plataforma que dá o dinheiro pra você, você postando vídeo todos os dias rapaziada Como ganhar dinheiro no YouTube, dá bastante dinheiro, é mito Vou estar conversando um pouquinho aqui com vocês, sobre isso E vamos começando rapaziada, como começar um canal no YouTube cara Vamos começando aqui no principal assunto Como começar um canal no YouTube, acho que muitos de vocês tem essa dúvida E rapaziada, logo de começo aí, já vou falando pra vocês mano Vocês que tem curiosidade de saber mano, fica nesse vídeo até o final Que vai ter muita informação pra você que tá pensando em abrir um canal no YouTube cara E você que conhece também alguém que queira abrir Peço pra vocês que compartilhem os vídeos com eles aí velho Pra dar aquela fortalecida pra gente também, dar aquela força pro canal Então bora lá Quando você vai abrir um canal no YouTube, o que você precisa fazer? Primeiramente é ter uma conta no Google né mano, um Gmail E você entra no YouTube lá e cadastra seu Gmail como criar um canal cara Você vai criar seu canal lá, escolher um nome Eu falo pra vocês que no começo é bem difícil escolher um nome aí, artístico Que vai pegar bem no seu canal cara Um nome que vai ficar top, que você vai padronizar ele Porque antes quando eu comecei meu canal eu tinha vários nomes que eu tinha colocado Dentre, acho que foi uns 3, 4 nomes que eu tinha colocado no canal no começo E aí foi passando o tempo, o canal foi pegando uma certa visualização Uma certa... um certo tanto de vídeo por mês e por dia E aí foi tornando algo profissional cara Eu fui levando muito a sério o canal depois disso Depois acho que do segundo, terceiro nome que eu coloquei ficou bom Eu falei, não, esse daqui vai ser o nome do canal Padronizei e comecei a postar vídeo Mas o nome cara, que eu mudei essas 3 vezes Sempre teve o mesmo sentido Sempre teve o mesmo... a primeira descrição Gassantos No primeira vez eu coloquei Gassantos Tube Skitting, alguma coisa assim Aí depois ficou só Gassantos Aí depois, aí agora com o nome do canal eu oficializei Gassantos Tube Esse daí já faz um tempo já que eu tô trabalhando com esse tipo de nome Mas no começo assim é bem difícil você escolher o nome mesmo Você vai apanhar bastante aí na escolha Mas até achar um nome aí que... Que bom né cara Então não se precipite aí quanto a um nome né Vai escolhendo um nome da hora aí pra você deixar no canal E a outra coisa né cara É você começar a criar conteúdo Começar a criar um roteiro ali dia após dia ali Do assunto que você vai tratar né Escolher em determinado assunto que você mais conhece Por exemplo, eu conheço automotivo Então meu canal é automotivo Ah você conhece de opa, você conhece não sei do que, você conhece não sei do que Você vai trabalhar com o que você conhece cara Não falem coisa que vocês não conhecem Não traga vídeos no canal de coisas que você não entende Coisa que você nunca tem Nunca tem, não teve e nunca teve aquela primeira impressão com aquilo que você vai tratar Então antes de você criar um nicho aí pro seu canal aí, conteúdo pro seu canal Estude bem do que você mais conhece, do que você mais está fazendo no seu dia a dia Porque o YouTube ele vai se envolver muito no seu dia a dia Né Como o meu conteúdo é carro blog cara O negócio, meu assunto é carro Então dia após dia O assunto é carro Dia após dia eu estou vivenciando com os carros blog Com o carro, estou dirigindo no trânsito Então eu estou sempre ali gravando os vídeos aí de carro blog pra vocês Então isso daí é um ponto rapaziada Que vocês tem que pegar Tratem conteúdo que você mais usa no seu dia a dia Que você mais conhece É uma coisa que vai diferenciar muito no seu conteúdo aí E a outra coisa também é sempre estudar o que você vai falar né rapaziada Você não vai falar qualquer coisa né mano Sempre você vai ter que criar um roteiro ali pra estar gravando Pra estar postando um conteúdo de qualidade pras pessoas Que vai fazer alguma diferença na vida das pessoas Tratem conteúdo que fazem diferença na vida das pessoas Conteúdo de valores Que as pessoas vai levar pra vida Isso daí é uma chave também Uma outra coisa também que eu sempre faço cara Que eu sempre ando É ideias né mano As ideias você tem que andar sempre com um caderno Como vocês podem ver ali ó Eu sempre ando com a minha bolsa, meu caderno Que eu anoto ideias né Ideias que surgem na cabeça Ideias que surgem no dia a dia Vou anotando, vou criando um roteiro sobre isso Pesquisando E aí eu vou colocando os vídeos aí pra Você postar em determinados assuntos que eu vou tratar cara Então é muito top você andar com um caderno ali Pra você sempre anotar o roteiro do seu conteúdo Do seu dia a dia Cara Não é fácil você criar um conteúdo pro dia a dia Não é fácil você criar um roteiro Mas nada é impossível Vocês conseguem sim Aos poucos aí você vai adquirindo bastante conhecimento E vai Soltando aí pra galera rapaziada E mano É isso aí velho E uma Depois que você começa a postar vídeo Vai surgindo determinadas visualizações no canal Determinadas Horas assistidas Os vídeos E aí Entra o Google AdSense O que é o Google AdSense? O Google AdSense é um tipo de É uma plataforma que vai gerar receita no seu canal Com anúncio E a receita que gerar no seu canal Desses anúncios Vai ser convertida pra você Uma porcentagem E essa porcentagem Ele vai ficar no Google AdSense Você vai poder sacar o dinheiro Quando atingir 100 dólares Né? Antes disso Não tem como você sacar o lucro aí do Do YouTube E aí sobre monetização O que seria monetização? Monetização é a receita que gera no seu conteúdo Que seria o ganhos Né rapaziada? O ganhos que muitos de vocês queriam chegar nessa parte Né? Aí chegamos Então o lucro aí do seu canal aí vai vir pelo Pelo Google AdSense, né? Pela receita do conteúdo que tá no seu vídeo Pelos anúncios E... Cara É... Em determinados assuntos Em determinados assuntos que você trata É o tipo de anúncio que vai aparecer ali no seu canal, né? Então No começo, cara Não fique pensando só em dinheiro Porque é meio difícil ganhar dinheiro No começo aí no YouTube Você vai sofrer pra caramba Você vai ralar pra caramba Pra tá conquistando aí Algum valor Não é fácil É... O tempo de vídeo também Que você tem que colocar ali Né? Determinados Determinado tempo ali Os meus vídeos ali Tem a base de 10 minutos pra cima Né? Nunca coloco vídeo de 6 minutos 6 minutos não vira rapaziada No começo sim Mas depois Vocês vai vendo que o conteúdo Ele fica interativo E as pessoas querem continuar assistindo Então a interação é muito boa Né? Você fazer vídeos com mais de 10 minutos ali Influencia muito, cara E também, cara Depois de você ter postado vários vídeos ali O lucro vai... O lucro vai aumentando cada vez mais Vai passando o tempo O lucro vai aumentando Até você chegar em determinados valores Aí por dia Em dólar, né rapaziada? Mas não se precipite aí Em querer já ganhar dinheiro Querendo não sei o que Não é fácil Você tem que criar muita coisa no seu canal Instruir ele Deixar ele bem Bem informativo Deixar ele bem cheio de conteúdo Pra sim depois A gerar alguma receita aí Sobre o seu vídeo, cara Mas no começo é complicado Aí depois você está passando um tempo, cara Que você vai atingindo 5, 10 mil inscritos ali Aí começam a aparecer as networks O que que são as networks? É a mesma coisa do Google AdSense Só que o Google AdSense Ele paga você com 100 dólares acumulados E 100 dólares acumulados demora demais Pra um canal pequeno, cara Demora demais, rapaziada Fala pra vocês Então o Google AdSense Eu saí dele por conta disso Que demora demais E aí eu entrei pra uma network O que que seria a network? Como se fosse uma AdSense Só que ela paga por mês O lucro que você teve ali Tem a porcentagem de ganhos Que fica pra network Converter seu salário Converter seu dinheiro Né? E a outra parte Nossa senhora Uma pedra aqui no meu vidro Que quase quebrou, mano Caramba, velho E a outra parte Do dinheiro Fica pra eles lá Né? A porcentagem Fica uma parte pra você E uma parte pra eles Que... Aí eles vão cuidar do seu canal Como se fosse o Google AdSense Só que a network Você já consegue pegar o salário no mês Né, mano? O lucro no mês ali que deu Tirando a porcentagem dele Você consegue pegar alguma coisinha Já o AdSense não Mas no começo do canal Cara Não fica se precipitando De ganhar dinheiro Que não sei o que Dinheiro não Porque é meio complicado Cara Nada é fácil, mano Mas aí você vai lutando Lutando Conquistando seu público Aí você vai vendo Que o dinheiro vem Por aquilo que você faz Por aquele trabalho Que você entrega Entendeu? Que aí vai dando certo, cara Mas não desiste não, rapaziada Se vocês tem um sonho aí De abrir um canal no YouTube Abre sim Que é uma plataforma Que vai abrir somente demais Vai te dar muita oportunidade Vai abrir muitos Campos, né? E eu super recomendo, cara Pra distrair também É uma coisa que você vai fazer Pra distrair E quem sabe dar certo aí Se torne algo Profissional, né, mano? Mas é isso aí, rapaziada Bora deixar muito like Se inscreva aí no canal Ative o sininho Compartilhe o máximo Que vocês puderem Isso aí vai fortalecer demais A gente nessa linha Se vocês querem saber Mais algumas informações Sobre o YouTube Sobre essa plataforma Vocês deixem nos comentários Que eu vou estar respondendo Todas as perguntas Se eu deixei Se eu pulei alguma coisa Beleza, rapaziada? Então é isso aí Tamo junto É nóis Obrigado por tudo mesmo De coração Sem palavras aí Por vocês Tudo que vocês estão fazendo Compartilhe os vídeos Deixa muito like É nóis E fui, rapaziada Tá?